Às vezes, movimentos muito rápidos, né? É, com certeza. Agora vem a italiana Milena Baldassarri. Vamos acompanhar a apresentação nas finais da bola. Mas eu senti você sempre assistindo. Sempre. E nada que eu vejo não. Então, enquanto eu senti suas tais, eu desprego-vos. Ou sua senhora. Se eu não me perdi, eu nunca me perdi. Você gostaria de ser pequeno, ou mais forte, ou mais forte? O que você me perdi, eu nunca me perdi? Do meu shoulders provoca você? Do meu chão? Am eu o meu sangue? O meu cabelo? O meu corpo? O meu corpo? É isso não o que você quer? Eu fai uma liberdade, mas eu não vou. Eu não vou. A mulher, é a minha valor apenas baseada na sua percepção? Ou é a sua opinião sobre mim? É isso é minha responsabilidade? Aplausos. 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 Carri, 21 anos para ela, concluída a sua apresentação, Jéssica Maier. Foi uma excelente apresentação da Milena, dificuldades corporais, os lançamentos também bem executados, né, houveram dois momentos ali onde ela recuperou a bola com as pernas aí durante uma rotação, né, que é um movimento de bastante risco e ela teve esse movimento duas vezes na série e as duas vezes ela acertou, é uma ginasta experiente, né, já conquistou medalhas aí em campeonatos mundiais, já participou de diversas etapas de Copa do Mundo e é uma ginasta olímpica, né, também competindo as Olimpíadas de Tóquio, representando a Itália. Itália que está muito bem aí no cenário internacional, tanto no individual quanto no conjunto, né, temos a Sofia Rafaelli, campeã mundial do ano passado, campeã dessa competição, no all-around, né, e o conjunto nessa competição também ganhou o ouro, no all-around é o conjunto italiano, né, então a Itália está aí muito bem no cenário internacional. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, Jéssica, assim, além da Itália que você já citou, quais outros países você enxerga como favoritos à medalha aí na, para Paris 2024? Ah, além da Itália, Bulgária, né, Bulgária também é uma grande potência da ginástica, Israel também vem fazendo um grande trabalho, temos vários países aí, é, muito bem aí no cenário internacional. E aí